Livro, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual, autor Luciano Subirá. Prefácio. Meu coração se alegra sempre que meu esposo lança um livro novo, porque antes de propagar uma mensagem, ele nos toca primeiramente como casa, família e igreja. Testemunhar meu marido escrevendo e promovendo este livro, em especial, me deixa muito orgulhosa. Esse ensino é fruto de uma metanoia, isso é, uma mudança pessoal que ele vivenciou e que acaba inspirando muitos outros a também buscá-lo. Trata-se de uma transformação radical, tanto na mentalidade como no estilo de vida, que me permitiu ter um cônjuge mais saudável. A transformação foi mais do que a grande perda de peso, a nova disciplina de atividades físicas, o aprendizado de que o sono é valioso e o cuidado com a nutrição. Foi essencialmente sobre o conceito de plantio e colheita, ou seja, a consciência de que nossas escolhas de hoje estão totalmente associadas à qualidade de vida que teremos amanhã. Sei que a mudança de velhos hábitos é desafiadora e a sustentação de um estilo de vida só pode ser mantida quando há uma mudança de valores e crenças. Essa, por sua vez, tem a compreensão das verdades bíblicas como ponto de partida. Acho impressionante como a Bíblia, que gostamos de denominar o Manual do Fabricante, nos ensina sobre tantas áreas distintas. Confesso que fiquei impactada com o volume de verdades sobre o cuidado com o corpo que foram apresentadas neste livro. Eu as recebi de antemão, acompanhando e testemunhando de perto, enquanto o Luciano adentrava a compreensão dessas descobertas e não apenas aplicava em sua própria vida, mas também como lhe é peculiar, transbordava o assunto em inúmeras conversas particulares. Ouvi meu esposo falar mais dessas verdades nas conversas de mesa com familiares, amigos e muitos irmãos em Cristo do que em púlpito. Aliás, vale ressaltar que presenciei repetidas vezes os pedidos que muita gente lhe fez ao longo dos últimos anos. Você precisa pregar e ensinar mais sobre o assunto, ou você deveria escrever um livro acerca disso. Também testemunhei sua determinação em não sair apregoando nada que ele não tivesse primeiro vivendo intensamente. Agora, anos depois desse processo de aprendizado, mudança de mente e dedicação para viver tais princípios, finalmente fomos agraciados com esta obra e afirmo que o Espírito Santo também o instrui acerca do tempo certo de promover esse ensino. Creio que você, leitor, será abençoado, instruído e desafiado com essas verdades bíblicas e encorajado a cuidar melhor do seu corpo e de sua saúde. Boa leitura, Kelly Subirá. Introdução. Efésios 5, 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. As palavras acima extraídas da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso apontam para uma verdade básica, nosso corpo precisa de alimentação e cuidado. O verbo grego traduzido por cuida, etalfo, significa aquecer, manter quente, ou em sentido metafórico, cuidar com amor terno. As escrituras, portanto, não se referem apenas à nutrição, mas a um cuidado tal que se compara ao modo como Cristo cuida de seu próprio corpo, a igreja. Cuidar do corpo é um exercício de amor próprio, mas não se trata necessariamente de um ato egoísta. Antes, é um comportamento sábio que, além de garantir melhor qualidade de vida, também nos permite servir melhor a Deus e as pessoas. E o fato é que a Bíblia aborda o assunto com mais frequência do que imaginamos. É imperativo buscar uma dimensão de entendimento bíblico mais clara e profunda acerca do tema. Se desejamos corresponder nossa vida com a vontade de Deus e obedecer aos seus princípios, foi em resposta a essa necessidade que esse livro nasceu. Durante muitos anos, em conversa com pessoas próximas, repetiu uma declaração. Vivi uma vida sem arrependimentos. O objetivo de minha fala nunca foi contrariar o arrependimento de pecados. Afinal, é lógico que cometo erros e preciso de um coração que se permite quebrantar. O sentido era outro, falar de escolhas que fiz ao longo da vida desde muito pequeno. Nasci num lá cristão, fui instruído na palavra de Deus e, no temor do Senhor, curvei-me ao Senhorio de Cristo bem cedo. Antes mesmo de entrar na pré-adolescência, fui batizado nas águas e recebi uma chamada divina ao ministério. Aos 15 anos, fui cheio do Espírito Santo e minha vida seguiu profundamente marcada pelo Senhor. Escolhi andar em integridade diante de Deus e dos homens, conforme me havia sido ensinado, e assim perseverei. Em 1995, casei-me com a melhor esposa que poderia ter. Acredito nisso tanto na perspectiva da união de propósitos como da compatibilidade relacional, o que inclui nossas diferenças. Kelly e eu geramos e criamos dois filhos preciosos que também amam, temem e servem ao Senhor. Hoje, já casados, vivendo o modelo bíblico da família, continuam a alegrar-nos com as suas próprias escolhas em Deus. Somando-se tudo isso à fase que estamos vivendo agora, enquanto escrevo essas páginas, a de desfrutar dos netos, só quem já é avô entende esse tipo de orgulho e alegria. Além disso, tenho feito muitas amizades e mantido ótimos relacionamentos ao longo da vida. Cada doação, entregue, sacrifícios feitos a Deus, a seu reino, a família, aos amigos e até desconhecidos, ainda me enche de satisfação. Não tenho nada do que me arrepender quanto a todas essas escolhas e experiências. Muito pelo contrário, a gratidão que carrego no íntimo é imensa. Nunca tive de lidar com nenhum assunto considerado de grande proporção que me fizesse querer voltar no tempo para remediar. Foi sobre esse prisma, portanto, que afirmei repetidas vezes, não carrego arrependimentos. Porém, essa percepção mudou nos últimos anos. Atualmente, há algo de que posso dizer que me arrependo, e muito. E, se possível fosse, entraria em uma máquina do tempo para voltar atrás e fazer tudo diferente. Refiro-me a ter vivido tantos anos sem entender a mentalidade bíblica sobre o cuidado do corpo. No momento em que escrevo esse livro, já contabilizei uma dimensão de peso de aproximadamente 65 quilos em 15 anos. Já cheguei a pesar no auge da obesidade 153 quilos. Não fui obeso a vida toda. Meus pais também não foram e nem meus irmãos. Sendo assim, não posso alegar ou usar como desculpa que meu problema foi causado por propensão genética, tampouco por uma cultura alimentar errada. O fato é que, em algum momento, deixei que a vida tomasse o rumo errado nessa área. Obviamente, não acontece da noite para o dia. Esse é o tipo de erro que podemos classificar como um processo. Ou seja, trata-se de uma sucessão de conceitos e escolhas erradas que mostram suas consequências no longo prazo. Hoje, reconheço que não falei apenas na alimentação, o que, quando e quanto deveria comer, mas também no cuidado com o corpo de forma mais abrangente. Negligenciei outras questões importantes, como não dar o devido valor ao sono e à prática do exercício físico. Todas essas negligências exerceram, é claro, impacto negativo sobre minha saúde. Graças a Deus, acordei a tempo e peguei o caminho de volta mediante o entendimento das verdades da palavra de Deus sobre o assunto. Reformulei minha forma de pensar, ajustei os meus valores e mudei de hábito. De igual modo, espero ajudar o máximo de pessoas a trilhar o mesmo caminho. Afinal, não fui o primeiro e nem serei o último a ter de lidar com essa questão. São muitos os que negligenciam o cuidado com o corpo, alguns por ignorância, outros por deliberada negligência. Vale ressaltar que não me aprofundarei em questões médicas, porque não tenho conhecimento técnico e nem capacidade para tal, embora tenha me proposto citar comentários de especialistas da área. Este livro tampouco é um manual de dietas. Minha intenção não é substituir, nem muito menos desestimular a busca por acompanhamento especializado, e sim o oposto disso. E para os que querem implementar a prática de atividades físicas, recomendo que o façam sobre orientações de profissionais da área. Por fim, friso o propósito deste ensino, levar àqueles que creem na Bíblia o manual do fabricante, cujo autor é o criador de todas as coisas, a entenderem as leis que regem todo o mundo espiritual quanto natural. Entendendo-as, creio que haverá um impulso à responsabilização com o cuidado do corpo. Assim, meu desejo e oração é que Deus use as verdades contidas nessas páginas, direcionando muitos leitores não só uma nova mentalidade, mas um novo estilo de vida.